Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, galera hoje nosso vídeo é um vídeo de drible aí muito massa, cara, um drible fera demais, tem certeza que vocês vão curtir muito, mas antes da gente começar, me segue no meu Instagram, link tá na descrição, se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí, fechou? Bora pro vídeo aí, vamos lá, bora hein? Galera, então vamos lá pro passo a passo desse drible aqui, é muito massa de fazer, a gente faz ele em quatro passos, é uma combinação muito massa, vocês vão curtir muito, os dois primeiros passos eu vou usar a perna direita, tá bom? Então, que seria o quê? Eu vou dar uma penteada e vou dar uma pedalada depois, então na hora que eu dou a penteada, eu coloco o pé no chão, eu dou a penteada, ó, e põe o pé no chão, beleza? Pra depois eu emendar uma pedalada com a mesma perna, fechou? Então, ó, um, dois, na hora que eu desça a pedalada, eu vou fazer o terceiro que eu dou um corte aqui, ó, pro lado, com a perna esquerda, Então seria o três, beleza? E nisso eu vou estar correndo e já emendo aqui, ó, um corte de letra com a mesma perna esquerda formando o quatro Então, vamos lá, eu dei a pedalada, ó, fiz o segundo, pedalou, três, cortou, quatro, deu o corte de letra saindo do adversário, beleza? Então, vamos fazer os passos agora, todos de uma vez só, então, ó, fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, beleza? Com a perna esquerda seria a mesma coisa, né? Um exemplo, eu dou a penteada com a perna esquerda, pedalo com a esquerda, corto com a direita e faço o corte de letra com a direita também Então, o que você tem que lembrar? Os dois primeiros toques, se você iniciou com a direita, você vai dar os dois primeiros toques com a direita, ó, um, dois Se você iniciou com a esquerda, você vai dar os dois primeiros toques com a esquerda e depois você finaliza com os dois últimos toques com a direita ou esquerda, dependendo do que você começar, beleza? Então, vou fazer aqui agora um movimento mais rápido, pra vocês pegarem a dinâmica direitinho, como é que funciona, tá bom? Pedalou, cortou e já emenda e já sai Então, o que eu fiz com a direita, iniciando com a direita, vou iniciar uma com a esquerda, ó, com a esquerda então, tô indo, dei a penteada, pedalei, cortei, já mete o corte de letra e faz o mesmo sentido, tá vendo? Beleza? A gente vai fazer uns exemplos aqui, se liga aí pra você ver, bora lá, hein? É isso aí, galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, galera, treina bastante, drible é muito fácil de fazer, muito fera também e vai passar liso, cara, é nóis, bora, hein? Tamo junto, fui!